Eu vou fazer aqui um manjá, mas eu não tenho mais ainda. Eu vou fazer com farinha de trigo. Mas aqui agora eu vou colocar o leite em pó. Eu vou colocar uma xícara de leite em pó. Vou colocar um pouco mais, uma xícara e meia. Uma xícara e meia de leite em pó. Vou peneirar aqui, dois copos de leite com seis clés de farinha de trigo. Pronto. Agora eu vou misturar. Mexer aqui para dissolver o leite. Para completar o resto do leite de caixinha. Acaba de derreper. Aqui eu vou colocar uma xícara de açúcar. Agora eu vou colocar o restante do leite, né? Que eu dissolvi um pouco no trigo. Aí eu vou colocar um litro de leite. Eu vou levar para o fogo. Para engrossar. Penei o creme. Agora eu vou passar um pouco ali em outra panela. Para a gente colocar chocolate. O chocolate fica do lado de lá. Ai, que beijão. Tá bom, né? Tá. Vou colocar chocolate aqui. Umas duas colheres dá, né? Dá. Ou três? Três. Três. Chocolate, ó. A gente vai misturar aqui. Olha que delícia que vai ficar isso aqui. Muito bom, muito bom. Eu já untou a forma com óleo. E com lavou. Untou com óleo. Depois passou um pouquinho de água. Deixou viradinho ali para a gente colocar. Agora a gente vai colocar o de chocolate. Colocar agora o branco, né? Colocar um pouquinho aqui. Para poder dar certo. Depois resigualar. Agora a gente vai levar para gelar. Depois, na hora que gelar, a gente vai mostrar para vocês, tá ok? Pronto. 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 Meus bubuzinhos. Tá pronto. Meus bubuzinhos tá pronto. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo. Um abraço. Dê no like aí para a gente. Porque pelo menos a gente sobe um pouquinho, né? Em nome de Jesus. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.